A mensagem A Deidade de Jesus Cristo foi pregada no dia 25 de 12 de 1949 pelo reverendo irmão William Marion Branagh, na cidade de Jeffersonville, estado de Indiana, Estados Unidos da América, em um dia de domingo. Escute a mensagem completa e entenda o verdadeiro significado do Natal. Deus vos abençoe. Pai Celestial, é a sexta manhã entre nós. Concede ao Senhor que o Espírito de Deus assuma a direção do culto. Abençoa a obra aqui, Senhor. Abençoa o nosso irmão, o irmão Graham. Deus, dá-lhe palavras de sabedoria esta noite no programa de rádio, que ele possa sacudir o povo por pregar a palavra. Concede ao Senhor. E que pecadores chorem, se ajoelhem nos seus quartos e deem os seus corações a Cristo. Se houveram alguns incrédulos aqui esta manhã, ou alguns que não têm aceitado a Cristo, que eles venham também. E agora, dá começo a um reavivamento nos corações das pessoas esta manhã, Senhor. Que este seja um tempo de renovação, um tempo quando o Espírito será renovado. E, ó Pai, nós suplicamos isto desta maneira. Vem nos tomar pela mão cada um de nós. Desce-nos por esta senda aqui. Mostra-nos este grande quadro que está colocado em ordem aqui, revelando os teus segredos aos corações dos santos esta manhã. Que nós possamos ver o que está aqui fora, bem diante de nós. Enquanto nós descemos então, Senhor, na armadura de Deus, que possamos ir como soldados corajosos, para encarar o inimigo. Porém, como poderíamos encará-lo a menos que nós soubéssemos as técnicas dele? E ajuda-nos esta manhã a entender, e mostra-nos o primeiro plano dele lá. De maneira que nós saibamos onde encontrá-lo. Pois nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos, o segundo capítulo, vamos ler isto. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto a todo o mundo para que se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito pelo presidente da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E também subiu José da Galiléia para a cidade de Nazaré, a Judá, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, seu cumprimento dos dias em que ela vira e dara a luz. E deu a luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Agora, somente como base, até que nós cheguemos à porção disto que eu usaria esta manhã. E todos vocês, somente deixem-se à vontade no Espírito do Senhor. Hoje, o mundo está sendo celebrado o nascimento de Jesus. E agora, é apenas tradicional. Nós estamos hoje, por todo o mundo, está sendo comemorado o nascimento de Jesus, o qual agora é apenas tradicional. Jesus nunca nasceu em nenhum 5 de dezembro, ou nada como o 25 de dezembro. Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia estavam cheias de neve nesse tempo. Portanto, como poderia ser isso? Jesus, comumente pela astrologia e assim por diante, e por tudo que nasceu primeiro, ao redor de 1º de abril, portanto, quando era primavera. Porém, este é um dia, o qual está bem, apenas dedicado para a adoração, em memória de sua vinda ao mundo. Um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. Isso, nós sabemos disso. E agora, eu desejo falar esta manhã sobre a sua deidade, quem ele é. Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado lá no berço, e assim por diante. Porém, isso somente foi um dos quadros, somente uma das exposições do drama, para trazer isso ao que ele realmente é, sua deidade. E ele disse, nas escrituras de sua vida, que havia sido dito dele desde os dias de João. Categoricamente, de volta até Gênesis, isso estava profetizado que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, prometendo a esse filho, filho, Cristo Jesus. E ele havia estado através de todos os profetas, quase todos os profetas que já estavam escritos na Bíblia, falaram a respeito de seu primeiro e segundo advento, quando ele viria ao mundo. Jesus vem três vezes. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Tudo na Bíblia desloca-se em trindades. Três, mas tudo no mesmo Cristo. Ele, lembrem-se, a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez para receber a sua igreja, a terceira vez com a sua igreja, como rei e rainha. Agora, toda a vida na sua primeira vinda, da qual nós falaremos só um pouquinho, depois a respeito dele estar aqui. E depois sobre a sua segunda vinda, sobre ela, e então a respeito da terceira vez, se o Senhor quiser. Agora, nesses dias, houve uma grande perseguição contra a igreja. César Augusto havia preparado um grande plano, que ele alistaria todo o povo. E isso foi somente realizado para um só propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. A única coisa que você tem que fazer quando você vê algo na Bíblia e um pouco supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa. Nós somos os que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo. E você verá as velhas rodas da profecia engrenarem, correrem bem rapidamente no filme. Desenvolver-se-ão justamente como a apresentação de um filme. Como alguém que estava falando outro dia, ele disse, Deus, o que ele era? Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era apenas como este espaço aqui. E então concentrou-se no Logos. E depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? É Deus simplesmente descendo desse modo para a Terra. E então voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço da eternidade. rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, do Logos, aí para o interior do homem. Então retornando diretamente de novo. Para um propósito. Para redimir esse homem que havia caído. Agora é para isso que ele veio. Para ser um Redentor. E antes que Deus pudesse ser o Redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um Redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente. E Deus no princípio fez o seu primeiro homem. Ele o fez de Espírito. Espírito é a parte invisível do homem que você não vê. Agora Deus fez o homem na sua própria imagem. Vocês estão me escutando? Muito bem. Deus fez o homem na sua própria imagem. E Deus é um Espírito. Disse a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação. Exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. Ele conduzia a criação. Ele guiava os animais. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Portanto, Deus fez o homem do pó da terra. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco. Ele podia lhe ter dado pés como de um urso. Seja o que for que ele fez, ele simplesmente juntou e fez um homem. Porém, esse homem, ele colocou esse Espírito imortal que nunca morre no interior desse homem. E ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Então, esse homem aqui, isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando. Mas a hora tem chegado quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui que quando Deus está realizando coisas. Isso é correto. E por isso agora, quando eles argumentam, bem, os seus pés se parecem com os de um urso, e as suas mãos se parecem com as de um chimpanzé, ou um macaco, ou assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isso. Isso é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isso vai voltar para o pó da terra. Porém, o Espírito é imortal. Ele vem de Deus. Isso é a imagem de Deus. Deus é um Espírito. Esse homem perdeu a sua origem no Jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus, foi cortada aí por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade no quê? Na Palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva e lhe disse quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a Palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você não pode, Deus, a diferença entre a razão e a Palavra de Deus e a Palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa ou nunca será para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso, você não pode racioná-la, você somente tem que crer nela. E de modo que o quadro foi pintado lá no passado através de nosso primeiro pai e mãe e eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus e foram lançados para fora do jardim do Éden. desde aquela hora Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins procurando o seu seu filho perdido. Então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria fazer descer e redimi-lo ele próprio. não numa outra não mandar algum outro ele não podia enviar um anjo isso não estaria certo. porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. Se alguém pecasse aqui e que coisa eu fosse juiz disto deste grupo de pessoas e eu tivesse a jurisdição sobre todos vocês e se eu se alguém pecasse e eu dissesse agora eu irmão Graham eu desejo que o irmão pague o preço isso não seria justo. se eu dissesse para o meu próprio rapaz para pagar o preço isso mesmo assim não seria justo. A única maneira que eu poderia ser justo é eu mesmo tomar o seu lugar. E o que? Eu fui o que pronunciou o julgamento e então se eu desejar redimir o homem eu mesmo tenho que tomar o seu lugar vocês ainda estão me escutando agora olhem eu quero que vocês observem algo então quando isto a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer e tomar o seu lugar e isso era uma lei que foi dada por Moisés de redenção e isto tinha que ser através de um redentor parente um homem que primeiramente fosse digno um homem que valesse o preço um homem então que desse seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído e então Deus foi digno ele desceu há cerca de 1900 anos atrás na forma de um bebê nasceu numa manjedoura fez sombra pelo Espírito Santo não nasceu por desejo sexual ele foi Deus o sangue de Deus estava dentro dele o bebê sempre é o sangue de seu pai nunca de sua mãe nós todos sabemos disso sim eu ensinei isso aqui antes algumas vezes e vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele nem um pouquinho não nada tem isto é sempre o sangue do macho uma galinha pode pôr um ovo porém se não é fecundado nunca chocará não importa quão bonito seja o ovo e quão bem ela o arqueça ele sempre será infértil ficará aí mesmo e apodrecerá isso é certo a não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea e o germe da vida venha do macho portanto quando Maria não conhecendo nenhum varão ela esteve com o macho Deus o Jeová todo poderoso e ele lhe fez sombra e Deus é o criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria não conhecendo nenhum varão de modo algum e isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui nascida por desejo sexual e logo aquele sangue foi derramado das vezes de Emmanuel na cruz do Calvário e hoje tem o mesmo poder salvador redentor santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário vocês creem nisso? amém agora isso é correto nós somos redimidos pelo sangue de Deus a Bíblia diz nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue o sangue do próprio Deus como isto foi o sangue de Deus Deus não tem sangue como poderia ser porque foi o sangue criativo de Deus que ele criou para nos redimir e veio e morou naquele mesmo corpo que ele criou portanto Deus tinha que sofrer tentação ele não podia sofrer tentação ele tinha que sofrer tentação sexual ele tinha que sofrer todo tipo de tentação ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e assim por diante ele tinha que sofrer tudo isso e para fazê-lo ele não podia estar como Deus em espírito ele tinha que ser Deus em carne agora eu estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo de modo que vocês saibam quem é que nós estamos adorando hoje não um bebê numa manjedoura ou nenhum papai noel porém nós estamos adorando o Deus todo poderoso na deidade de seu filho e observem então aquele sangue desceu e era e era Cristo Jesus e o próprio Deus vindo de espírito entrou em Cristo Jesus e a Bíblia disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo é isso certo o próprio Deus Jeová morou em Cristo e foi feito um parente nosso porque ele nasceu em carne humana como nós somos é isso certo as células de sangue foram desenvolvidas por Deus e as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria que deu a luz o filho e Deus desceu e viveu em carne humana e foi tentado em todas as maneiras exatamente como nós somos vocês creem nisso muito bem agora então quando ele fez isso ele deu o seu sangue livremente ele não tinha que fazê-lo ele fez esse sacrifício ele poderia ter seguido para cima para a glória ele poderia ter sido transfigurado como ele foi no monte da transfiguração seguido para o céu e nunca morrido por nós porém por estar disposto a morrer por nós ele deu livremente o seu sangue no calvário isso é certo e ele tirou ele foi um homem de dores experimentado em trabalhos e ele deu um testemunho público no livro de Ruth está um quadro muito bonito ali como Boaz tipo de Cristo e como Ruth atravessou para um país estranho como uma apóstata saiu da terra e trouxe de volta com ela eu quero dizer Noemi e trouxe de volta a Ruth e quando Ruth voltou ela estava no país de Moab e quando ela voltou ela era uma Moabita absolutamente um quadro da Nova argentina da igreja e quando ela foi se despedir de Noemi Noemi disse que voltasse ao seu povo ela disse eu irei contigo ao teu povo que o teu povo seja o meu povo que a tua habitação seja a minha habitação que o teu Deus seja o meu Deus e nada a não ser a morte nos separará onde tu morreres morrerei eu onde tu fores sepultada eu serei sepultada agora eis um quadro da igreja gentia entrando em Cristo porque uma vez nós éramos estranhos longe de Deus somente os judeus eram os únicos a serem salvos porém nós estando mortos em Cristo aceitamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa e Cristo obteve uma noiva gentia isso é exatamente correto agora para poder redimir Boaz para redimir a herdade perdida de Noemi essa foi a condição apostatada de Israel então Moab Moab tinha que sair e quando ele saiu Boaz melhor dizendo e quando ele saiu ele tinha que descalçar o seu sapato perante as portas perante os anciãos para dar um testemunho público que ele tinha redimido aquela mulher perdida em sua herdade e ao fazer isso então ele comprou de novo também ele obteve aí a sua noiva a mulher que ele que ele estava procurando ele tinha que redimir a mulher primeiro a fim de ter a noiva vocês não veem é isso é a mesma coisa que Cristo fez ele deu um testemunho público as portas de Jerusalém quando ele foi moído castigado afligido ele foi levado até o Calvário para a chamada a colina do Gólgata e banhou a colina com o seu próprio sangue como um testemunho público que ele tinha redimido toda a herdade perdida desde lá atrás no princípio e tem redimido o seu povo da maldição do pecado e das garras do inferno e sabendo que ela precisaria de algo mais nos últimos dias do que ela tem agora ele disse não vos deixarei órfão eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador o qual é o Espírito Santo ele habitará convosco para sempre um pouco mais e o mundo não me verá mais mas eu vou subir ao céu e ter este negócio preparado e eu voltarei e estarei convosco ainda dentro de vós até o fim da era isso é do que eu estou falando vocês ainda estão me ouvindo digam amém isso é certo isso é do que eu estou falando agora é ele voltando novamente em seu poder eras tem decorrido ó quem é ele que coisa esta manhã eles pensam em algum pequeno objeto de duração alguma pequena manjedoura aí fora uma isso eu não estou pensando nisso eu estou pensando em Cristo a esperança da glória em nossos corações esta manhã pelo Espírito Santo isso é certo ó condenado pelo mundo Deus sempre tem vindo ao mundo quando ele veio o mundo o odiou como aconteceu nos dias de Noé assim será a vinda do Filho de Deus nós estamos nesse dia amigos E agora notem um pouco e o mundo não me verá mais contudo vós me vereis porque eu estarei convosco ainda em vós até mesmo o fim do mundo isso é certo ele está aqui agora e nos dias de que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo e fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora o grande drama está posto e nós estamos prontos agora para ver grandes coisas acontecerem a igreja foi trazida do berço isso é certo Pentecostes a embalou lá há uns anos ano passado enquanto as pessoas lançavam pedras e zombavam e riam porém ela cresceu a maturidade agora isso é exatamente correto a hora está aqui aleluia isso é correto é nisso que eu estou interessado em ver a igreja de Deus ajuntando-se agora nós temos sido surrados aqui surrados ali porém a hora tem chegado quando Deus está lançando a coberta em volta de todos nós para nos recolher pois o inimigo está à porta aleluia sim senhor ele disse e agora do seu povo Daniel disse os grandes acontecimentos dos últimos dias quando estas coisas acontecerem que coisa o povo fará grandes proezas os homens de pé farão naquele dia e a hora tem chegado agora quando o grande drama o quadro de Deus começa na chuva tardia Joel disse nos últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão sobre as minhas servas e criadas eu derramarei do meu espírito e eu mostrarei sinais em cima no céu e sinais embaixo na terra e colunas de fogo e vapor de fumo acontecerá que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Jesus disse lá estas coisas que eu faço vós fareis e maiores do que estas porque eu vou para o meu pai aleluia aleluia aqui está o que isto disse lá dentro na palavra lá atrás disse se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós pedireis o que quiseres e você será concedido há poucos anos atrás o povo ao redor daqui disse vocês o povo lá em cima do tabernáculo são santos roladores todos vocês são isto isso e aquilo e vocês estão loucos porém oh que coisa nós temos ficado sobre essa rocha isso é verdade para o batismo do Espírito Santo e agora o poder do Deus todo poderoso formado na igreja saindo aleluia eu estou aguardando quando Deus vai sacudir a coisa inteira em todo lugar irmão isso já está em sessão agora mesmo isso está indo adiante isso é certo a deidade dele quem ele é alguns deles o tornam um pequeno bebê lá no passado ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível oh que coisa estendeu as suas mãos e falou e disse haja luz e houve luz esse foi Jesus Cristo pois ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu ele foi ele é a deidade de Deus olha o que ele fez lá no passado fala sobre as coisas miraculosas lá no passado você fala a respeito de gritar quando ele executou as coisas miraculosas para fazer coisas as quais são agora as coisas as quais não existiam ele falou e assim foi e aquele mesmo poder aquele mesmo Cristo aleluia eixos fundamentalistas deixa aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado porém aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo isso é certo homens e mulheres é hora para que nós descobramos quem vocês são o diabo está tentando esconder eles atrás dizer que vocês são uma gentinha covardada vocês não são filhos e filhas de Deus deidade não está no céu ela está em você aleluia eu sei que você pensa que eu estou louco porém deixe-me dizer algo irmão quando você entender que o Deus Todo Poderoso vive em você vida imortal e a vida do Zoe a vida de Deus está no ser humano ele esteve no passado ali ele é o criador de todas as coisas ele criou vida rand ó abelhas ratos galinhas animais criou tudo e nada foi criado a não ser que fosse criado por ele quem Cristo a deidade ele chamou pragas e tudo mais nos guias do Egito em Cristo de Deus ele ele apagou a força do fogo eles escaparam do fio da espada eles ressuscitaram os mortos do sepulcro quem Cristo oh 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 que coisa o que será quem é ele Cristo a deidade irmão irmã aquela deidade está em você não eu não andarei mais convosco mas vós me vereis porque eu estarei convosco mesmo em vós até a consumação da era Cristo na manjedoura não Cristo em você aleluia nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura mas Cristo em você o Espírito Santo a esperança da vida aleluia o Criador Deus mesmo morando no ser humano ainda não é manifestado o que havemos de ser mas assim como ele é o veremos pois seremos feitos tais como ele o espírito no ser humano tem um lugar para ele pessoas por aqui dizendo que elas são de Cristo que a igreja deles é de Cristo elas vão a e o que aconteceu ontem a noite elas abriram seus presentes de Natal vamos ver a respeito do papai lá dentro havia uma estava sob a árvore de Natal entre muitos um homem ontem à noite pôs uma grande caixa de cerveja em algum lugar nenhum lugar para Jesus tudo para cerveja abriram o presente da mamãe um baralho de cartas nenhum lugar para Cristo as cartas isso é correto em vez de uma pequena bíblia ou algo para as crianças é um livrinho de agentes do FBI ou alguma coisinha assim nenhum lugar para Jesus em vez de irem à igreja eles vão a um show bailes tudo mais e se chamam cristãos irmão quando a deidade de deus pelo espírito santo entra no coração humano ele faz sair tudo que cristo não criou vocês sabem que é a verdade Deus Cristo a esperança da glória em você não o berço em você isso aconteceu em certa época Deus estava de volta no princípio então ele entrou em Moisés ele entrou nos filhos de Israel ele veio no berço porém agora eles o adoram lá no passado como algo pré-histórico quando Cristo está em você ele está aqui hoje o filho de Deus se movendo a sua grande igreja está se movendo hoje a igreja tem jantares de sopa jantares de pastelão vem quem pode se vestir melhor entram na igreja com pompa glória quem tem a melhor igreja os melhores assentos quem pode tocar isto quem pode fazer aquilo em nenhum lugar constantemente eles têm outras coisas para fazer além da oração eles já não podem orar mais eles têm outras coisas a fazer eles não podem orar mais eles simplesmente não conseguem amar servir a Deus como eles estavam acostumados a fazê-lo nenhum lugar para ele na estalagem isto é no tempo do fim amigos nem o lugar para ele na estalagem naturalmente eu sei o que essa estalagem significava porém eu estou me referindo a este fim porém a bíblia disse naquele dia quando florescer a amendoeira o apetite do homem perecer porque ele vai a sua casa por muito tempo e os planteadores andarão rodeando pelas ruas ou a cadeia de prata se quebre ou se despedace o cântaro junto à fonte ó misericórdia meu amigo porém o profeta também disse haverá luz no tempo do entardecer isso é certo certamente você encontrará o caminho da glória isso é certo o tempo do entardecer tem chegado a igreja agora que outrora estava vestida como aquela pequena experiência da manjedoura pela qual passamos chegou a um ponto agora que o povo está compreendendo que a deidade o poder do Deus Todo Poderoso está morando no ser humano irmão irmã permita-me falar a você no nome de Jesus esta manhã vocês ainda me ouvem oh que coisa deixe-me dizer algo o tempo tem vindo quando mulheres e homens são quase parecidos eles se vestem tão parecidos que você não pode distinguir um do outro isso é correto todas aquelas coisas na bíblia diziam o que aconteceria é isso é certo vocês sabem que isso é verdade é verdade é verdade é é a verdade eles atuam de modo parecido se parecem xingam de modo parecido falam de modo parecido a bíblia disse que isso seria dessa maneira ele disse nos últimos dias tempos trabalhosos sobreviriam os homens seriam amantes de si mesmos mais do que de de deus irreconciliáveis caluniadores isso está aqui isso é certo oh glória a deus eu sinto algo rodando na minha alma que coisa oh quando eu olho aqui assim como aconteceu nos dias de noé assim será na vinda do filho do homem noé teve alguns fiéis naquele dia deus tem alguns fiéis hoje a hora está chegando este grande drama está montando se homens e mulheres seu espírito santo está morando em vocês o cristo que nasceu há 1900 anos atrás chegou a ser um homem maduro ele nunca ficou no berço e hoje esse memorial do seu dia de nascimento o que eles fazem eles tomam uma árvore e acortam fazem uma árvore de natal para as crianças porém acham isso está bem e eu não estou dando pontapés contra isso porém a coisa disso é eles põem mais sobre a árvore de natal do que eles fazem por cristo cric cric está por toda a nação quem era ele um alemão um santo católico há muitos anos um velho homem ocupado em fazer o bem e hoje isto quase tem se tornado uma adoração isso é correto está bem dizer as crianças ou seja o que for que você quiser fazer no que me diz respeito porém a coisa disso é que é tão fácil cair nessa rotina do outro lado e tirar Cristo os verdadeiros princípios fundamentais de Cristo do Natal e o homem aceita Chris Kringle ao invés do verdadeiro Natal isso é certo nenhum lugar para ele na estalagem tudo isso está representado se nós tivéssemos tempo eu sei que está ficando tarde e está ficando tarde porém olhem amigos a hora tem chegado e é agora que quando o grande drama de Deus está montado aqui perante nós o filho de Deus que esteve no Deus está no coração agora ele é deidade de Deus ele é Deus o criador ele disse todas as coisas ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu e hoje isso é o que acontece com a igreja a esperança da glória o batismo do espírito santo tem entrado no coração das pessoas e elas não reconhecem o que isso é eles pensam que é um pouco de união a igreja ou algo assim porém isso é o Deus o criador morando em você e dando a você todos os poderes e você tem possessão de qualquer coisa que ele teve portanto isto está em você para abster se da maldade para fazer o bem para evitar o mal e fugir da retidão para afastar-se da tentação toda malícia ódio contenda inveja e assim por diante afaste-se disso porque isso tirará do seu coração se você recebê-lo abraço e ame-o e segure-o em seu coração e ame-o eu posso lhe dizer que a igreja conjuntamente nessa classe de poder tem poder para atar os céus curar os doentes abrir os olhos dos cegos aleluia os surdos falam os mudos falam os surdos ouvem os aleijaros andam os cegos vem porque isto é conhecer o poder do deus todo poderoso dentro do seu coração aí está ele a deidade vocês o amam não é de ser mirar que o poeta disse sublime graça do senhor que é um infeliz salvou eu cego fui mas vejo já perdido ele me achou amado irmão irmã se você não tem o batismo do espírito santo esta manhã corra para dentro do reino de deus tão é é drama montado a igreja vai ao lar tão certo quanto qualquer coisa você não tem sempre que esperar amigo você não tem o tempo todo para esperar é melhor que você venha já é melhor que eu faça hoje isso é correto enquanto hoje é hoje faça o já lembrem-se amigos talvez isso pareça estranho o mundo nunca a religião de cristo nunca foi popular sempre foi impopular as maneiras de deus porque o diabo é o príncipe das potestades do ar ele tem todos os governos cada governo é controlado pelo diabo de acordo com a bíblia o diabo disse que isso era isso é certo ele controla todos os governos e então a bíblia disse satanás e jesus disse vai que satanás isso é certo ele não estava se importando ele disse se o meu reino deste mundo eu poderia chamar quaisquer legiões e anjos porém o meu reino não é deste mundo mas o meu reino está no céu e ele disse o reino de 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 modo que por isso as legiões e os poderes e o amparo dos santos anjos aleluia está em você nesta manhã pela deidade de Cristo pelo batismo do Espírito Santo sim senhor quem são vocês esta manhã quem é Cristo Jesus ele está em você o tanto quanto você o permitir estar ele está pressionando tentando entrar em você mudar -se para dentro de você e você se mantém à distância e vagueia e olha e fica pasmado e se retém um pouco não faça isso mova-se bem para dentro do peito de Deus a hora está aqui aleluia oh quanto eu amo ele vem um destes dias eu quero vê-lo vocês não querem eu quero vê-lo eu creio que nós o veremos vocês não creem ele está aqui agora o seu poder está se movendo o que faz as pessoas chorarem e gritarem e irem adiante o que é que há é o espírito santo se movendo neles se eles somente pudessem perceber e o abraçassem abrace o espírito santo creia nele abrace o ao seu peito viva corretamente não faça nada que eu impeça diga oh senhor jesus eu te quero eu quero que tu permaneças por mim eu vou permanecer por ti pai e enquanto você diz ele está simplesmente pressionando para entrar em você ele deseja entrar aí dentro ele está tentando persuadi-lo a ele todo o tempo agora amigos eu sei que isso é a verdade eu sei que as pessoas não percebem quem é você cada pessoa aqui dentro pode viver acima do pecado pode viver sem pecado viver em deus você vai cometer enganos porém o sangue de cristo lhe perdoará pai perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem isso é correto aquele mesmo poder de cristo que foi pendurado na cruz do calvário o mesmo deus que o levantou no dia da ressurreição está dentro de você agora mesmo você que tem o espírito santo vocês não o amam que coisa escute a sua voz chamando hoje louva-o junto ao seu peito e diga ou para dentro do seu peito e diga agora senhor jesus eu tenho sido um pouco diferente porém a partir deste dia de natal eu me dou conta de quem tu és agora uma vez eu te adorava como um bebezinho em uma manjedoura eu te via lá no passado com um pequenino companheiro há 1900 anos atrás e eu pensava se eu pudesse ter subido a jerusalém hoje eles estão comprando passagens e tudo para irem até o até o berço até o lugar onde ele nasceu a mesma manjedoura porém amigos não é lá onde ele nasceu é aqui mesmo onde ele nasceu Deus o trouxe para baixo a cada um de nós e o seu ser vivente está vivendo em nós oh o criador aquele que criou o mundo e criou os céus criou a terra criou o homem está exatamente em cada indivíduo que tem o batismo do espírito santo hoje isso é o principal esse é o segredo receber o espírito santo ele está em você ele é a esperança da glória e olha aqui no velho testamento assim como eu me referi a isto muitas vezes quando o contrato era feito ele era rasgado sobre o corpo morto de um animal e aqueles dois contratos tinham que ser juntados aquele contrato tinha que combinar um com o outro e hoje Deus fez um contrato não porque você fosse bom não porque você houvesse se unir na igreja não porque você tivesse boa posição na sociedade você pode ser muitíssimo bom você pode viver uma vida limpa você pode ir à igreja todos os dias você pode se sacrificar todos os dias você pode doar uma parte do seu dinheiro você pode desistir de todos os pecados do mundo e tudo mais e viver tão verdadeiro e fiel quanto você possa e errar o céu tão longe quanto o ocidente está do oriente isso é certo não é por bondade que nós somos salvos mas é por sua misericórdia que nós fomos comprados que Deus desejou fazer filhos e filhas a bondade nunca os faz o Espírito de Deus os faz se isso não fosse assim ele não teria que enviar o Espírito Santo como o Espírito Santo poderia estar completo em ou como poderia o contrato estar completo Jesus disse eu vou embora mas voltarei de novo e estarei convosco mesmo em vós rogai ao Pai e ele vos dará o Espírito Santo ele morará convosco sempre e as pessoas colocam seus nomes nos livros das igrejas procuram enviar uma nova página no dia de Natal procuram ir lá para a igreja e pagarem alguns tributos da manjedoura lá do passado quando o Espírito Santo insistindo em todo lugar tentando encontrar e o mundo cegou tanto que vão até aí dizem bem isso é um bando de santos oradores exatamente como foi nos dizem noé assim é agora a vinda do filho de Deus está se aproximando isso é certo e só aqueles que estiverem saturados pelo Espírito Santo que tem a vida imortal morando neles o Espírito Santo esse é o tipo que será arrancado daqui tão certo quanto qualquer coisa havia algo diferente naquela velha arca nos dias de noé que flutuou por cima da água era um poder de atração do alto havia uma luz em cima que a glória de Deus brilhou do céu sobre aquele compartimento de cima e eu lhe digo hoje amigo ouça minha palavra há um poder que atrai não da igreja não do pastor mas da glória este batismo do Espírito Santo descendo nessa mesma semelhança para puxar para cima uma igreja o que é isso o poder de Deus o acesso a sua vida Zoe estas coisas que eu faço também vós as fareis maiores do que estas vós fareis ele foi perseguido zombado ridicularizado e morreu e entrou no sepulcro mas ele foi leal ele teve o Espírito de Deus nele e Deus o ressuscitou se nós formos da mesma maneira é também da mesma forma que nós sairemos oh aleluia eu amo ainda me ouvem vocês o amam vocês o amam de todo seu coração não é ele maravilhoso oh que coisa olha tem visto ouvido tem ouvido o que é mencionado na palavra de Deus então é ele maravilhoso maravilhoso vamos inclinar as nossas cabeças pai celestial oh Jesus eu estou na expectativa de uma grande hora eu vejo que ela se aproxima eu vejo que não há esperança em nenhum outro lugar eu vejo a era adiantando-se eu vejo as grandes luzes vermelhas do comunismo dominando ao redor da terra eu vejo as igrejas formais tomando sua firme posição contra a tua igreja tentando condená-los dizendo cura divina errada isso é um monte de fanatismo um projeto de lei na nossa própria casa branca para fechá-la ó porém Deus o outro dia assentado ali olhando aquele povo santo todos alumiados com o poder de Deus contemplando as suas faces e vendo a glória de Deus eles podem ser como os filhos hebreus no forno ardente nós nunca nos inclinaremos não o nosso Deus pode nos livrar tu virás rapidamente Senhor Jesus eu vejo que a hora está chegando quando a aparência de piedade o povo tem mas nega a eficácia dela testes afasta-te tu falaste o espírito falando para os últimos dias é aqui nós estamos nesse dia hoje aqui está a nossa pequena igreja sentada aqui Senhor homens e mulheres que eu creio que te amam eu oro Deus que aquele espírito que tem enchido muitos os seus corações em dias passados venha agora mais profundo mais no interior que eles possam deixar de lado toda malícia toda porfia tudo que é diferente de ti e adiantarem-se hoje não a manjedoura mas ao calvário não como ao todo para o calvário mas a cristo a esperança da glória a deidade de deus a magnificência de deus o poder de deus que agora está no nosso coração procurando nos arrancar das coisas do mundo que ele possa nos levar desta terra algum dia para uma terra melhor deus concebe-o hoje ouve a oração do teu servo e fala ao povo se houver alguém perdido aqui dentro alguém sem o espírito santo que eles possam receber de ti esta manhã concede o amado deus porque nós o pedimos no nome do teu amado e querido jesus quem nasceu há mil e novecentos anos numa manjedoura quem sofreu trinta e três anos mais tarde no calvário por nossos pecados quem ascendeu ao alto alguns dias depois disso quarenta dias mais tarde ele foi recebido acima na glória então dez dias mais tarde veio novamente no poder do espírito santo e agora ele mora na igreja e brevemente com aquele com aquele mesmo poder que o ressuscitou o espírito santo na igreja para tirá-la oh deus vem por favor e salva a igreja pois nós o pedimos no seu nome enquanto vocês têm as suas cabeças inclinadas nós vamos cantar chamando hoje se houver alguém aqui sem cristo sem deus sem esperança você aceitaria vir agora mesmo se houver ele Estão vocês sem Deus, sem esperança, sem Cristo? Você não tem a vida completa da Palavra de Deus? Você não aceitaria vir? Ouça, o pai está aqui e ele deseja salvá-lo, se você não é salvo. Eu não o conheço. Eu, porém, ouçam amigos, eu desejo fazer algo nesta manhã para vocês, enquanto vocês estiverem aqui de pé. Eu quero que vocês apenas fiquem com seus olhos fechados. Eu quero fazer descer uma cortina aqui e permitir vocês olharem para algum lugar. Vamos fazer uma pequena visita esta manhã agora, enquanto ela está tocando essa canção. Eu vou fazer descer a cortina, somente para aqueles que se assentam nesse tabernáculo, jovens e velhos e todos. Eu vou olhar por cima, pelos portais do inferno, por um pouco de tempo esta manhã. Eles lá embaixo sabem que é época de Natal aqui em cima? Eles sabem o que eles fizeram na época de Natal? Alguns deles beberam, alguns deles andaram flertando, alguns estavam na igreja, uns zombaram, alguns ridicularizaram. E se este esqueleto sudo que se arrasta pudesse voltar à porta desta igreja esta manhã? Sabe, no próximo Natal você pode estar lá. Pode ser que você tenha estado lá por um ano no próximo Natal. Mas lembre-se, você está lidando com almas humanas, você está lidando com coisas espirituais. E cada um de vocês tem que responder no dia do juízo. Eu só posso ser honesto, eu só posso dizer, se você não ter recebido a Cristo esta manhã, Ele está em pé, a porta aberta. Ele me tratou mal. E você que tem o Espírito Santo, lembre-se, você será julgado pelo que você tem feito com Ele. Você talvez recebeu o Cristo pelo Espírito Santo, porém, você será condenado. Cada homem é julgado de acordo com as obras feitas neste corpo. Depois que você recebeu o Espírito Santo, o que você tem feito com Ele? Você tem falado do seu próximo? Você fez coisas erradas? Se você fez isso, lembre-se, eu começaria a vida de novo agora mesmo. Diga, Senhor Jesus, hoje, de agora em diante, eu serei o que Tu queres que eu seja. Eu compreendo que é a parte mortal de Deus, e que o Espírito de Deus mora no meu corpo. E se eu, se eu estive errado, perdoa-me Tu agora. Eu, eu quero voltar para casa. Eu, eu desejo ser melhor. Prove-o aí esta manhã, assim mesmo. Apenas levante a sua mão para mim aí atrás, diga, eu desejo começar de novo hoje, irmão Branham. Eu tenho as minhas mãos levantadas também. Eu vou começar de novo. Eu quero fazer mais por ele do que antes já fiz. Você está... Um dos mais tristes relatos que eu já escutei certa vez. Uma jovem dama. Ela é uma moça muito insolente. Ela morava num bom lado. Falei com ela a respeito de Cristo. O pai dela, dela disse... Eu estou pagando ela, membro. Porque a sociedade, ela vai encontrar aquela classe de pessoas, porque ela... Agora, lembre-se, como sociedade, você pode virar-se para a coisa chamada poligamia. Mas ela recebeu a melhor educação. Quando ela se prepara para abrir o caminho, vai à sociedade e vai com diferentes classes finas de homens. A morte golpeou algum tipo de ataque do coração. Todos que ela foi a outro lugar. Em qual direção que você vai esta manhã? Porque é que você está sonhando? Não importa que tipo de grupo seja semelhante, cada um de vocês. Você vai entrar na eternidade um destes dias. E sem Cristo, sem o Espírito Santo, a sua alma está perdida. Lembre-se disso. Você não pode obter isso, a não ser que aceite a Cristo, pelo Espírito Santo. Se Ele estiver em você, Ele é o poder de Deus. Viva através disto. Ele é Deus em você. A Bíblia disse, vocês vêm a ser deuses. Isso está sobre mim, ó Deus. E Jesus disse para os fariseus lá, disseram, Tu te fazes, Deus. Disse, não está escrito na vossa lei que sois deuses? Ele fez Moisés um Deus para Faraó. E Ele fez você um Deus para o povo. Isso é certo. E vocês, esta manhã, são epístolas escritas de Deus. As suas vidas são de Deus e até mesmo levam esse Espírito Santo. Olhem aqui, amigos. Não deixem que isto passe. Simplesmente não deixem que isto passe despercebido como simplesmente algo um pouco místico. Pai, nós vimos esta manhã como teus filhos humildes. Eu compreendo que nós estamos vivendo na última hora. Hora de encerramento. Algo pode acontecer a qualquer momento. Homens, mulheres, rapazes ou moças aqui estão sem Deus. E eu te rogo, Pai, ser misericordioso. Eu te rogo, ser misericordioso com aqueles que têm recebido. E não compreendem que tu estás perto, nos seus corações. E compreendendo que as coisinhas do mundo, através dos cuidados, estão morrendo. Eu rogo, Deus, que cada um aqui, esta manhã, seja realmente consagrado a ti para a vinda dos dias que se aproximam. E não importa quanto tempo mais nós vamos esperar antes da tua vinda. Nós cremos que isto está bem próximo agora. E depois de um tempo, as pessoas vão procurar ser salvas. Eu estou pensando naqueles jovens naquela noite, lá embaixo no altar, procurando ser salvos. Mas tinham cruzado a linha. Nenhuma redenção para eles. Eles se foram embora. Não podiam ser salvos. Pai, eu simplesmente rogo que tu os abençoes, cada um, enquanto houver tempo para nós, Pai. Que eles recebam isto hoje, pois nós o pedimos em Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Quantos o amam de todo o seu coração? Vocês não desejam se aproximar um pouco mais dele? Amá-lo só um pouquinho mais? Vamos ver. Eu tudo entregarei enquanto nós levantamos as nossas mãos para ele esta manhã. Vocês querem fazer isso? Dê-nos a introdução aí dele, irmã. Você realmente quer isto? Dê-nos a introdução aí. Dê-nos a introdução aí. Oh, Pai, tem misericórdia. Nós te amamos tanto, Senhor. Um dia destes, a trombeta soará. Eu poderei estar em algum lugar lá no campo. Senhor, eu estarei pensando na igreja nesse tempo, quando os ventos começarem a uivar e o mundo começar a se abalar. Alguns dirão, o que está acontecendo? Os céus estão se tornando vermelhos, a hora do juízo aproxima-se. Onde está o irmão Graham? Onde está o irmão Graham? Onde está? Oh, eles estão em casa. Mas, Pai, então, depois de um espaço de tempo, nós ouviremos um som como nunca antes. A trombeta. O anjo toca uma trombeta. Oh, Deus! Aqueles que têm entrado na Câmara da Morte, ressuscitarão. Quantos gritos agudos sairão? O que há com o mundo? Nós não podemos parar quietos. E ele está sacudindo. E então, nós seremos arrebatados juntos para encontrá-lo nos ares. Oh, Pai, se a morte vier a nós antes desse tempo, eu quero dizer morte natural da separação desta terra aqui. Que nós possamos entrar nas câmaras com uma fé valente, envolvendo o manto de Cristo ao redor de nós, o Espírito Santo. Algum dia nós temos que descer ali, Pai. E eu compreendo que eu tenho que caminhar por essa linha também. Está bem lá fora, diante de mim, em algum lugar. Essa hora em que eu entrar naquela Câmara da Morte. Quando eu ouvir a leitura da minha sentença, eu não desejo ir como um covarde. Eu desejo ir como Tu foste, Senhor. Não procurar enrolar o manto velho ao redor, mas enrolar o manto de Cristo, o Espírito Santo, ao redor de mim, como fez Paulo dizer. Morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura? Onde está a tua vitória? Entrar naquela Câmara escura entre aqueles que estão mortos. Quando nos escuta, então, por sua voz, do Arcanjo, que soará. E nós seremos chamados dentre os mortos para nos encontrar com os nossos amados outra vez. Oh, Senhor, se nós deixarmos escapar isso em vida, a vida não foi nada para nós, nós fracassamos. Porém, se nós o encontramos, aquele que é precioso no nosso coração, então, nós encontramos todo o propósito de Deus. Oh, quanto nós o amamos esta manhã. Que cada cristão esta manhã veja a visão rapidamente, Senhor. A hora está se tornando tarde agora, e eu rogo que tu nos permitas ver a visão e segurar a vida hoje, e viver para sempre, pois nós o pedimos no nome de Jesus. Amém. Vocês amam uns aos outros? Virem e apertem a mão um do outro e digam, Deus o abençoe, que Cristo seja com o irmão. Em vez de Feliz Natal, diga, que Cristo seja com o irmão, enquanto você virá. Agora, não saia ainda, somente vire e diga, Cristo seja com o irmão. Tudo, agora, só um momento. Ora, eu pensei que havia passado do meio-dia. Passa das onze e pensei que fosse meio-dia e vinte. Apenas, que tal? Amém. Todos amam o Senhor? Liga, o louvado seja o Senhor. Vamos somente ter uma, uma pequena, somente um, aguarinha mesmo, apenas umas três ou quatro palavras de testemunho, tal como, eu amo a Jesus. Apenas diga, não mais do que isso. Eu amo, eu amo, eu amo. Isso é correto. Alguém mais? Eu amo, eu amo. Ó Jesus. 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 Eu amo, eu amo. Tchau, tchau.